Música Para cumprimentar os jogadores, Lívia, Uri, estou aqui com o Bruno Alves, ou Bruno, vocês fizeram um bom primeiro tempo, chegaram a abrir uma vantagem, fizeram 1x0, na tua avaliação, o que aconteceu no segundo tempo? Não, acho que a gente tomou os gols de contra-ataque ali, infelizmente não conseguimos manter a intensidade, mas a gente batalhou até o fim, agora não tem tempo a lamentar, porque já tem o Internacional terça-feira dentro de casa. Tá certo, esse é o Bruno Alves. Nenê, na tua avaliação lá de dentro do campo, vocês fizeram um bom primeiro tempo, o que aconteceu pela queda de rendimento no segundo tempo, na tua avaliação? A gente entrou desconcentrado, acabamos levando o primeiro gol e o jogo controlado na nossa mão, a gente acabou deixando escapar essa vitória. Então é bom para a gente aprender, que nós não podemos ter desatenção nenhum em nenhum momento, ainda mais num jogo como esse, então espero que isso vai dar aprendizado para a gente. Tá certo, esse aí é o Nenê, Lívia. Fala da importância desse resultado no momento em que ele veio, com os jogadores vibrando muito a cada gol, né? Como é que o Palmeiras segue agora? Hashtag não importa o que digam, os entendedores vão entender essa situação aí. A gente se fechou dentro do vestiário, a gente se cobrou dentro do vestiário, a gente gritou um com o outro dentro do vestiário, porque nós sabíamos da importância desse jogo, nós sabíamos do gigante que nós enfrentaríamos, da base do nosso rival, e eu acho que nós deixamos hoje o coração na ponta da chuteira. Isso foi essencial para que nós vencêssemos o jogo, e essa vitória vai para o nosso xerife, Edu Dracena, que é um grande capitão, é um grande profissional, e merece tudo de bom. Tá certo, obrigada ao Felipe. Estou aqui com o Johan, que entrou no segundo tempo, ajudou nessa virada do Palmeiras. Quanto foi importante essa vitória aqui hoje, até para dar um pouco de tranquilidade para o Roger trabalhar? Importante para todos, né? E com certeza para o Roger. É uma vitória que tira um peso enorme, pressão em cima dele, a gente vinha de duas derrotas, e pela grandeza do clube, pela importância do Palmeiras, as derrotas são muito pesadas. Então, era importante essa vitória num clássico, um jogo difícil, e agora é continuar nessa pegada e voltar a fazer bons jogos que a gente estava fazendo para subir na tabela e continuar almejando nosso objetivo, que é estar lá em cima, estar no topo. Esse o Johan, livre a laranjeira. Estou aqui com o William. William, eu falava com o Bruno Henrique na saída do intervalo, se esse nervosismo, ainda no primeiro tempo, não era prejudicial para o Palmeiras. No segundo tempo, vocês voltaram e conseguiram o resultado jogando, fazendo o jogo do Palmeiras. O que fica de aprendizado para as próximas rodadas, para a sequência do campeonato e da temporada? Olha, a gente sabe que tem uma pressão muito grande, até porque a gente vinha de duas derrotas, e nada melhor do que um clássico para a gente poder, mesmo sabendo a dificuldade que ia ser, mas para a gente poder provar para a gente mesmo que a gente tem um grupo forte, que a gente tem um baita treinador. E hoje a torcida foi fundamental também, mesmo a gente perdendo, continuando nos apoiando, gritando, torcendo. Isso também nos motiva dentro de campo. E no primeiro tempo, realmente, a gente não estava conseguindo desenvolver, as jogadas não estavam saindo naturalmente, e no segundo tempo a gente colocou esse coração na ponta da chuteira, esse sangue no olho. A gente brigou, lutou. E eu acho que a forma que os gols saíram e a comemoração, isso foi muito importante, realmente, na garra, na vontade. E Deus me honrou com esses gols, que eu fico muito feliz, mas mais feliz ainda pelo espírito de luta, por ser um clássico, pela virada que a gente conseguiu. Então está todo mundo aí de parabéns. E mais uma vez, ressaltar a importância do torcedor estar do nosso lado, agora é poder descansar e focar para o jogo do Grêmio. Obrigado. Obrigado.